Alô gente, estou aqui na Casa Bela e Maremança mais uma vez para mostrar a grande novidade do nosso mês de março que é o nosso panfleto promocional do mês de março, com grandes ofertas e aqui na Casa Bela e Maremança dessa vez você compra e ganha Smartphone Alcatel com a prestação de R$ 39,90, você escolhe a cor tem o pink também, e você ganha inteiramente grátis na hora essa coxila para o seu notebook temos também a grande oferta da TV de 14 polegadas você compra ela com a prestação de R$ 53,50 e você ganha na hora esse radinho e você ainda escolhe a cor, veja só tocando no pendrive Casa Bela e Maremança, onde você compra e ganha na hora e para fechar com chave de ouro, tem uma televisão tostiva de 48 polegadas que essa TV custava R$ 2.400 hoje você encontra na Casa Bela e Maremança por apenas R$ 1.599 isso mesmo, R$ 800 de desconto você só encontra na Casa Bela e Maremança é de casa, é da gente